Oi, meus amores! Nós fizemos o jogo da memória das vogais e nós também podemos fazer com os números. A Tia Vanessa cortou os pedacinhos do papelão e aí eu coloquei aqui o numeral 1, o numeral 2, o numeral 3, o numeral 4, o numeral 5 e o numeral 6. E aí, vamos jogar? Deixa a Tia Vanessa me emparelhar aqui para ver se eu vou encontrar os pares. Vamos lá. Vamos ver se a Tia Vanessa vai acertar. Será que eu vou acertar no final 2? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Numeral 1. Será que está o numeral 1? Deixa eu ver. Ah, achei! Numeral 1. Vamos ver se eu vou encontrar. Numeral 5. Vamos ver. Achei! Olha, gente, a Tia Vanessa está muito boa. Vamos ver. Numeral 3. Vamos ver se eu vou achar. Numeral 3! Olha! Eu estou achando todos. Numeral 4. Vamos ver se a Tia Vanessa vai achar o numeral 4. Ah, não. 2. Mais uma chance. Vamos ver. Ah, não. Número 2 de novo. Agora é com vocês, hein, matrinal 2. Vamos jogar também? Um beijo!